Natural da Bahia, o Reinaldo veio para São Paulo em 2006. De quando chegou até 2012, trabalhou como montador de móveis. Apaixonado por tecnologia e encontrando dificuldades em ter internet de qualidade no bairro do Tremembé, extremo norte de São Paulo, ele vendeu uma moto para, junto de um irmão, abrir o primeiro provedor. A sociedade acabou não dando certo, mas pouco tempo depois, ao lado de outro irmão, fundou o atual provedor. Esse sonho de montar um provedor de internet começa pela dificuldade do acesso à internet às pessoas aqui do bairro. E o dia que eu levei 18 horas para baixar um Google, era muita lerdeza para pouca tecnologia. Mas aí que nasce essa vontade, esse desejo de formar um provedor de internet. Até então, eu fundei a RLNet, depois eu chamei o meu sócio, como sócio, meu irmão, Erlan, que me apoiou nessa caminhada e a gente começou. Enquanto crescia, e a gente começou a ganhar nome, mas tinha algo que chamava muita atenção da gente. Todo mundo queria conhecer a gente como o menino da internet. Chama o menino da internet. E isso estava ficando chato, porque você precisa ter uma marca, você precisa resistir à marca. As pessoas precisam conhecer o teu produto pela marca. Atualmente, a empresa possui três sócios. O Reinaldo, responsável pela infraestrutura. O irmão Erlan, responsável pelo marketing. E o Cícero, que cuida da parte administrativa. Com cerca de 50 colaboradores, o Erlan conta que a empresa se destaca por ter um suporte técnico mais rápido. Desde o início, a gente sempre buscamos se inovar em tecnologia, como em qualificação da nossa equipe. Buscando sempre melhor atender o cliente. Vimos que o cliente tinha dificuldade de suporte. Então, qualificamos nossa equipe, tanto o nosso call center, como os nossos técnicos, para que esse suporte chegasse mais rápido até o cliente. E melhor atendê-lo, já que tinha tanta essa dificuldade. Então, a NetRope Telecom trouxe esse suporte mais rápido e mais prático para o nosso cliente. A empresa atende toda a Zona Norte, com serviço 100% fibra e pacotes de 30 a 400 megas de velocidade. Possui todas as licenças exigidas pela Enel e Anatel e conta com equipamentos homologados. Não basta só você ter uma empresa e que não seja firmada na rocha. É que nem eu falei anterior, que não somos aventureiros. Viemos aqui para ficar e produzir uma marca de qualidade. Então, antes a gente tinha várias fibras alugadas. Nós já estávamos conectados aos principais fornecedores de internet, mas não ainda com a infra nossa. Então, a gente precisava colocar a nossa marca lá dentro dos principais data centers. E graças a Deus, conseguimos. Hoje tem a nossa infraestrutura própria daqui até lá. São provavelmente uns 10 km de fibra subterrânea, catalogado com a nossa marca 100% licenciada. E também porque a gente se conectou aos maiores data centers, equiniques, SP1, SP2, para levar o melhor conteúdo. E quando a estrutura é totalmente nossa, a manutenção é bem mais rápida, porque a gente já sabe onde é que está o defeito. Então, automaticamente, que a gente passa o ATDR, que a gente escaneia a nossa rede, nós já sabemos onde é que está o defeito. Não precisa você ligar para terceiro. Então, daqui que você liga para terceiro, você já está consertando o seu serviço. Apesar que tem outras rotas sub-excelente, caso isso venha a acontecer. E para entregar o melhor conteúdo com qualidade. Buscando levar aos clientes uma experiência diferenciada e fortalecer o comércio local, o Elan conta que a empresa desenvolveu algumas parcerias. A ideia surgiu para beneficiar o cliente cada vez mais. A gente da Net Hope percebeu que o cliente saía daqui para ir no centro da cidade, comprar algo que no nosso bairro tinha. Então, a gente teve essa ideia de colocar alguns parceiros e o cliente conceder esse desconto com esses parceiros. Tem cliente que tem até 35% de desconto com alguns dos nossos parceiros. Isso é a Net Hope Telecom. A Net Hope sempre teve foco no cliente. Então, pensando neles, trazemos parcerias de desconto, sendo elas como parceiros. Farmácias, mercados, lava-rápido, salão de beleza, academias. E pensando nisso, eles têm de 10% a 35% de desconto com esses parceiros para beneficiar o nosso cliente, amigo. Além das parcerias, em 2021, os empresários trouxeram outra novidade para os clientes. Uma TV por assinatura própria. A Net Hope TV não é apenas uma TV, não é apenas um streaming que você está acostumado a ver. É um produto totalmente diferente. Não só para os nossos clientes finais, mas também para outros provedores. Que fica muito caro montar um Redent de TV se associar com a gente. E hoje o cliente que tem a Net Hope TV, ele pode pausar. Ele pode assistir a sua programação passada sem pagar nada mais por isso. E todos os clientes que já estão com a gente, ele participa do nosso combo, que já vai com Telecine Play integrado, sem pagar nada mais por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho